O Teu Amor O Teu Amor Rei poderoso, majestoso A Ti a honra, glória E o louvor Santo de Israel Deus o impossível Ele sempre está comigo Rei poderoso, majestoso A Ti a honra, glória E o louvor Santo de Israel Deus o impossível Ele sempre está comigo O Teu Amor O Teu Amor Pois Tu és bom Tu és fiel Eis o caminho que nos leva ao céu Dono de tudo Minha esperança está em Ti Tu és o Rei dos Reis Senhor Jesus Leão de Judá Rei poderoso, majestoso A Ti a honra, glória E o louvor Santo de Israel Santo de Israel Deus o impossível Ele sempre está comigo Rei poderoso, majestoso A Ti a honra, glória E o louvor E o louvor Santo de Israel Deus o impossível Ele sempre está comigo Rei poderoso, majestoso A Ti a honra, glória E o louvor E o louvor E o louvor Santo de Israel Deus o impossível Ele sempre está comigo Ele sempre está comigo Ele sempre está comigo